E aí pessoal, beleza? Irmão Sulogado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado pelos 517 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Próximo. Bravo. É um enigma, até porque eu confundi o Fruit Loop. Com outras dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja. É Fruit Ninja, mas cê tá fraca. E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca. E é por isso que é um fator, tá? Tem cor, pode vir com isso, ó de um mago negrão. Aê, me traz um cigarro que eu dou um trago. E se me der uma faca, fazer um mato, botei um Bolsonaro. E essa aqui é meu parceiro. Aê, eu falo besteira, mas o que nem se passa, tinha uma traçada. Aê, ele traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vacia, traga um cabelo, porque o cabelo é um deserto. E aí, pra você não é hip-hop, é render. Você e o Bolsonaro, suas rimas pra cada vez. Bravo demais, mano, muito bravo. Tudo amassou nesse round, mano. Go, 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 go. Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hilary Clinton. Só que não muda imaginário, ele quer ser um Hilary. É uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, mostrou nas favelas e logo empeceu. Não é Hilary Clinton, você nem viu. Cê tem espiã, espiã, não pode ser de pé, benefício. Não me estressa, cê falou a besta, só falo a merda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né? É questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, esse nível é tão incrível como você acompanha, se apanha junto com o beat. Uou, botou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uou, não é verdade. Tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo, o piloto da NASA. Uou, não é um modo de páscara. Tá ligado, mano, que agora a Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano. Você não é foguete. Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo. Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro. Se é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho. Se eu tô de XRE, então... Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque se eu vai lidar com menos, eu e o coro. Tá dançando, o Marco tá falando o medo, mas tá lá pra baforar. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. GRE, eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés na sua cara. Eu tava com o coração, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de cinco e era da rara. Então, pra ver se eu não tá, Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagozinho, porque é da ponte pra cá. Eu passo a pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. Se o corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente, é tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro, eu sou um fantasma. Motoqueiro sem plástica, pistola com numeração raspada. E é aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Eu sou todo suero, eu sou melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você é verdadeiro, é melhor eu sózinho. Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa, porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou superação. Bota fogo, eu virei nego drama. Então, a minha rima, mano, agora é partida. É tipo negro dama, destruíram minha casa. Foda-se, eu tenho um Orochi pra me dar várias camisas. Vá que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela. Lula Bolusco invejando os outros. Você ganha a revolta, mas agora a mano joga o praga. Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Você ganha a revolta, porque ninguém te acima. Deve ser do mesmo buraco que você caga. É como se você caga o cinto. Vá, 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 vá. É por isso, mas não sempre der nosso serviço. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, eu chego em casa triste, escrevendo. Querido diário, de novo eu tomei uma surra pro Doutor Esse cara é muito histórico, esse cara fora muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você não era meu amigo, uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu to tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando o dia, pois é igual Dime que nesse MC, bravo sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tô no baratena, tipo a tena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando eu gostar, eu escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Mata esse cara no trap, eu não sei, cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão te ensino, sou sensei Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu, eu não preciso e eles que vão gritar Agora que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima, me ganhar essa batalha, quis ir copiar alguém Que utilidade na verdade, o talento você não tem, mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem batuado, sua game Mano, mano, eu não me importo com isso, na verdade mano, cê é comum, mano eu não nasci um rei, trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço, deixa aqui comigo, Jay-Luke tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço Mano, você tá falando pra caralho, tá ligado, mano, é que eu sei, vou matando esse cara agora, mano eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei, mano, você tem dado que cê manca, mano vê esse cara a sua boca que já é, faz a preta, você nasce o ficha branca Agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso, mano, espírito santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala, mando reparar, tem quem de lia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu ia me amando bem, você é todo visualização, então espera que eu tos também Você é questão de visualização, mano, você abençoa o sujeito homem, espírito santo desconhecido hoje, tem virtude guerra, sou meu nome Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem, quem conhece até sabe do pinto Dugu, você não pode paguei Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre em perigo, disse o cara que cê é conhecido, como quer comparar tu comigo E aí, mano, agora pode pá, cê pagou sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado Não quer dizer que eu sou o pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente, Atlântico, Apagomeu Posso adivinhar o seu estado aqui pra te matar Mais calmo desse jeito, ó É, mano, vamos mais calmo Calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse link J.A. Luke vai chegar agora, mano Mas você arrumou briga J.A. Luke te matando Com a levada camomila J.A. Luke vai chegar nessa Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção Cê tenta só que você look Segue porque você não manja de promesação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo mamorfina Mas o meu vice é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto Então rapaziada que foi um vídeo reagindo às batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rumo aos 500 mil inscritos rapaziada Aqui Tchau Tchau Tchau